E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte manos Bom, quem não teve aquela curiosidade quando você tá ali entrando na casa do Michael E o Jimmy tá saindo com a bicicleta, ou a Tracy saindo com seu carro, pra onde que eles vão? Pra onde que eles vão? Bom, não sabemos, mas nesse vídeo aqui, bem legal, vamos ver pra onde a Tracy vai, irmão Vou já dar o play aqui, deixa seu like, comenta alguma coisa aí, se quiser tá mais próximo, minhas redes sociais tá aqui na descrição Beleza? Ali ó A empregada é a Tracy Ó, tá difícil, normalmente sempre tá Tracy ali ó, junto com o Jimmy e a Amanda, né, nessa área Ah lá Entrou, trocou de roupa Ah, inclusive tem um... Digamos que um easter egg, né, lá no... Vou deixar o vídeo correr, eu falo Ah lá, a Tracy vai entrar no carro... Ih, opa, tá correndo Ela correndo é muito engraçada, velho Eu fiz um vídeo há muito tempo, atrás, caramba, mas eu... E... Colocando os personagens pra correr, né, pra ver qual é o mais rápido, né E... olha só, rapaz E ela corre muito estranho, cara, olha pra onde que ela tá indo, irmão Pô, mas o Michael não tá dando... Tá dando muito na cara aí, que você tá seguindo ela, hein Não sei se vocês sabem, mas tem um ursinho, né, no camarim desse clube Muita gente deduzia que ela trabalhou aí, né Essa música tem... acho que não tem não, né Tá lá, o Floyd tá ali, ó Depois que o Trevor, ele... ele reside aí, né Ih, rapaz, olha lá Caramba, apareceu... Esses vídeos é meio perigoso, né, mano Ah, olha lá Rapaz, deu emprego novo dela aí, velho Vem pro clube aí, galera, ó Vem pro clube Dançando ali, olha lá Ih, rapaz O vídeo é curtinho, o vídeo é curto, bem rápido Caramba, não pode ficar aparecendo muito essas imagens, velho Rapaz Pegou uma... olha lá Tu vai tomar uma... com mel Ih, caramba, é ela ali entrando? Não, 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 não Ah, tá ali, ó, tá ali, ó Ah, 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 lá, três, irmão Aí, foi lá pro... Pra área restrita O Lester, parceiro Bom, todo mundo já deve ter entrado nesse clube aí, né E sabe o que acontece aí, né Inclusive dá pra ser... Ih, rapaz Paz No... O Lester, ó F*** F*** É, f*** F*** É, f*** A caçamba E a segurando... o caramba irmão oi e aí deu-te e o lester não tem nada a ver com isso irmão o mais pera aí pô e pegou o carro dela o que rapaz nossa mano olha ali olha lá vai levar pra casa mano os vídeos desse cara é muito bom galera muito bom mesmo o que vocês acharam aí já seguiu a 3 pra ver aonde que ela vai comenta aqui embaixo você já teve essa curiosidade beleza se quiser seguir o canal vai ficar na descrição original é nóis tamo junto valeu e fui